Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós viemos responder as perguntas que vocês fizeram pra gente E foram muitas perguntas, né? Sim, foram bastante perguntas Só que aconteceu, muitas perguntas nós já respondemos E muitas iguais, gente É, aí eu vou delistar aqui embaixo todos os vídeos de perguntas que nós já respondemos juntas Então eu escolhi, acho que a gente não respondeu ainda A primeira pergunta é da Gabs Z Ela perguntou lá no Instagram E ela perguntou Qual das duas é a mais sonhadora? Eu acho que é a Néa Eu acho que você também, eu gosto muito de sonhar Demais, gente Pensar, ai, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer Que há 10 anos que eu vou fazer, se eu vou casar, que eu vou ter Como é que vai ser o casamento, a roupa Aonde eu sou mais sonhadora De pensar mais assim nas coisas, né? Ultimamente tem Ah, essa aqui foi top comentários do Facebook Da Maíra Matos Ultimamente tenho visto vários casamentos duplos Vocês têm essa vontade? Não Mas eu acho que é porque a Natasha não quer casar É, eu também não quero nem casar Então ela não quer fazer ele no casal, ela não quer fazer ele ser igual Tu faria um casamento duplo? Não, não, não É meio esquisito, eu não sei É porque se eu quisesse casar É um gosto muito difícil Imagina, assim, a gente já dividiu tudo, né? A gente já dividiu nosso aniversário de 15 anos Nosso quarto, a gente sempre dividiu Nosso aniversário a gente sempre dividiu Então eu pensei assim, pô, casamento E olha só Que não seriam só nos dois Seriam marido e marido, entendeu? Então seria barra pesada Então eu acho Eu não faria por causa disso Porque a gente tá cansada de dividir as coisas Pois é, você sempre tem que dividir A terceira pergunta é da Maria Josolivier Ela foi do Instagram Qual a profissão que vocês querem seguir? Tudo já sabe Fala aí É assim É youtuber, gente Trabalhar com o YouTube Trabalhar na era da beleza e tal Não era o que eu sempre sonhei Mas foi o que eu acabei sonhando depois de um tempo E você? Ser analista de sistema Ou trabalhar na área de programação Pra quem sabe isso se chama TI É, TI Vocês não sabem? Meus pais O que você fez, ai? TI, TI Mas o que que tem? A faculdade? Tem Tem, eu não sei Eles nem sabem É pra área de tecnologia É pra área de computação, tá bom, gente? Quarta pergunta Alessa Gonçalves Nos vídeos parece que a Nayara é mais simpática do que a Natasha Isso procede? Não, gente Não procede Torta, meu Deus Não procede Todo mundo que conhece a Natasha na real É porque ela fala de muitos assuntos polêmicos É, aí Parece Eu tenho que, por uma opinião minha Eu tenho que falar com segurança, né? Aí parece que é tipo Nossa, eu acho que eu sou Lembro simpática Nossa, eu acho que foi ser uma grossa Não, gente Todo mundo que conhece a Nayara foi Eu sou bem palhaça pra falar a verdade, né? Sim, ela é simpática no canal Opa, quase caiu no banca Eu sou simpática e bem palhaça, sabe? Então é só nos vídeos que parecem uma grande Batista 27, underline a Nini Vocês conversam abertamente sobre sexo? Com certeza Gente, eu já Olha, se aqui Olha, se pras minhas amigas Eu já falo muito Aqui no YouTube Eu já falo muito Imagina na real, gente Pois é Porque tem muita coisa que a gente se pode Que não pode falar Pode falar, né? Mas eu e a Natasha E quem me conhece Sentar na mesa e conversar Já sabe que eu sou uma... Sabe quem é isso? Não, e a gente conversa tranquilamente sobre isso Então não tem problema Não, não tem nenhum problema Quinta pergunta Não, quinta não Alguma pergunta Tu falou móvel Manda, Giovanna Qual de vocês conversaram mais sobre assuntos íntimos como dos seus pais? Bom, eu acho que você Eu acho que nós duas Mas não tem muito isso Tipo, eu falo, ela fala Não tem isso Tipo, quem conversa mais? A gente é mais, sei lá Eu acho que eu converso mais Porque ela ficou muito no computador E eu sempre converso com a gente Aí ela é mais interativa com a família Sim Mas não queijo de falar Tipo, ela fala menos porque tá tímida Não, é super normal Pra essa pergunta Isabela Oliveira 15 Se descobrissem que fossem adotadas O que fariam? Nada Eu, hein Tipo Tipo, eu não ia querer saber quem era meu pai Quem era minha mãe Só que o meu pai é a mãe que me criou E acabou Gente, eu vivo também Sabe, eu ia ficar Ai, que legal Legal, mas tipo Minha vida não ia mudar em nada Eu ia ainda fazer vídeo falando sobre É, exatamente Eu ia fazer aqui, gente Sou adotada Mas eu não quero nem saber Eu acho que Juro, eu acho que a gente iria cagar pra isso Conta tudo Daniela Almeida perguntou Quais músicas vocês curtem? Olha, eu sou eclética Eu falei, eu sou eclética É, eclética Funk Funk Eu curto Não, eu curto Funk Para Eu curto Funk Ó, eu adoro Todos os tipos de funk Assim, até os mais pesadões Pra dançar, né? Só que eu escuto Anitta, eu posso escutar Pitch Eu posso escutar Ó, o que eu não escuto A gente eclética O que eu não escuto É assim Samba, pagode Samba, pagode E sertanejo Nossa, sertanejo É O resto, gente Assim, se botar Roberto Carlos Eu sei cantar É Se botar qualquer outro música Até rock mais pesadeira A gente sabe cantar As lipidotes Eu também sou assim, entendeu? Entendeu? Mas, ela é muito mais ligada ao funk É, a música que eu mais gosto É funk Eu escuto Eu adoro dançar funk Eu não tenho música que eu não gosto Mas eu escuto, gente MPB, eletrônica As músicas que tocam na rádio, gente É impossível eu não escutar Toca na rádio Katy Perry, Lady Gaga Dame Lovato Todos assim Que tocam na rádio Eu escuto Por mim, eu não tenho preferência não, gente Eu também escuto funk Escuto tudo e tal Mas eu não sou tão amante do funk Como a minha irmã Isabela Silveira 15 Vocês já gostaram do mesmo menina? Não Não, gente A gente tem personagens diferentes Então a gente tem Nós somos pessoas diferentes É Porque gêmeo é igual Gêmeo pensa tudo Gêmeo faz tudo igual E não, não Gêmeo é diferente Ela tem outro estilo pra homem, entendeu? E eu tenho outro estilo Exatamente Aí a gente Nunca nem Nunca nem se interessamos, sabe? Tipo, cada um tem namorado lá Arranjo Exatamente E a última pergunta Dessa pergunta aí É mais polêmica Por isso que eu deixei pro final Você que chegou até aqui Parabéns Pois é Vocês Acreditam em Deus? Clarissa Silveira perguntou Ó Agora eu preciso falar aqui Eu sou Nayara Vocês estão vendo esse vídeo no meu canal Nayara Ratacaso Eu não sou ateia Quem é ateia E fez um vídeo sobre ateísmo É assiste a pessoa aqui Muita gente Ela vem falar assim no meu canal Você é agnóstica? Não Não Agnóstica soubeia E muita gente vai no canal dela e diz Você é ateia E muitas pessoas que me acompanham falam É irmã? É irmã? É meio semelhante Mas não é Entendeu? Não é A Natasha é ateia Ela não acredita em Deus Eu sou agnóstica Mas assim No meio do muro? No meio do muro Eu não acho que é meio do muro Mas Eu sei que assim Eu acho que sou muito nova pra decidir se eu acredito ou não Eu espero muito que no futuro eu tenha uma Não uma religião Mas eu espero que no futuro eu consiga Você ter uma certeza de alguma coisa É acreditar em alguma coisa Sabe? Eu tenho muito isso A Rainha Cássio Linda Maravilhosa Ela me ajuda muito com isso A Bruna Faris também A Amanda Que é amiga da Bruna Amanda Mello Elas me ajudam muito assim Cada uma passando um pouco Eu não ajudo não Do que acredita A Natasha não A Natasha não ajuda não Mas a Natasha Ela entende bastante Ela estudou muitas religiões Ela não é a Téia Eu sou a Téia Ela é a Téia que pesquisou muito Qualquer religião Se você sentar e conversar com ela Ela vai conversar E eu adoro escutar Adoro gente Adoro Então a Rai e a Bruna Todo mundo assim Tá meio que me ajudando Assim Vamos conhecer as novas religiões Isso vai ser um monte de crente Que eu tô me conversando E me mandando se comentar Não Não Mas gente Não tenta se converter no comentário Ninguém se converte Faz aquela bíblia Que vocês mandam pra mim Pode mandar Não Ninguém converte Ninguém com o comentário No YouTube Tá gente Obrigada E nem a Rai Todo mundo me respeita Sabe Todo mundo fica Ai como é que tem amiga Que tem religião É super normal Nós temos Temos que respeitar o outro A gente não é intolerante A gente não é intolerante A gente não odeia religioso Não acredito Vai embora Não Nós escutamos Nós conversamos Com pessoas normais Exatamente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Natacha Clique em gostei Clique em gostei Pra ajudar Aqui embaixo Comenta Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Da minha irmã Corabella Vai estar aqui embaixo Também Segue a Natacha No Instagram Natacha Ratacassio O meu Instagram Nayara Ratacassio Por que tu só for no Instagram? Porque tu tem igual Twitter Twitter Vai Tem Twitter também Sigo a gente no Twitter também Que é Natacha Redfox O meu é Nayara Ratacassio Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo